Bom, me perguntaram se eu posso mudar a plataforma do implante ou a altura do implante durante uma cirurgia. Bom, vai depender da sua experiência. Quando a cirurgia guiada foi criada, há tempos atrás, eles tomavam referência sempre ao implante a nível ósseo. Eu, no início da minha cirurgia, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, eu pedia todos os meus casos, sem exceção, a nível ósseo. Por quê? Porque quem é o avô ou a avó da plataforma do implante? Hexágono externo. E hexágono externo é a nível ósseo. Então, eu sempre planejava todos os meus implantes a nível ósseo. Sempre. Então, sim, eu posso mudar a plataforma do meu implante. Você pode muito bem planejar um implante, uma cirurgia a nível ósseo, e, de repente, frezar um pouco a mais e instalar o implante infraósseo. Isso eu fiz muito. Porque o nosso software, antigamente, eu vou demonstrar isso em vídeos daqui a pouco, o nosso software não permitia fazer muitas variações. Então, eu sempre planejei os meus implantes a nível ósseo. Até hoje, grande parte deles eu planejo a nível ósseo. Porque aí eu tenho uma liberdade de fazer uma fresagem adicional ou não durante a instalação do meu implante. Mas lembrando que você planeja o implante a nível ósseo. Se você tiver que fazer alguma alteração na fresagem, você muitas vezes vai instalar o implante com guia cirúrgico e vai finalizar a instalação dele sem o guia cirúrgico. Então, é importante a gente conhecer como funciona a técnica de cirurgia guiada para a gente poder fazer essas variações durante o procedimento. Já aconteceu muitas vezes eu pensar em trabalhar com hexágono externo e resolver, de repente, na hora lá, trabalhar com o implante conimórse. Mas eu tinha essa gordura para poder trabalhar dentro do caso em questão. Então, vamos lá.